Olha só, um homem foi preso. Ele é suspeito de raptar uma criança em um parque. Que história é essa, Mônica? Branquinho, ele teria ficado mais de duas horas com essa criança, um menininho de sete anos de idade, que mora não muito longe ali do Jardim Botânico, desse parque. E aí ele fica sob os cuidados da avó, enquanto a mãe sai pra trabalhar, a mãe voltou, sentiu falta do menino, que às vezes costumava brincar ali na porta de casa, a avó também não viu. Quando ela se desesperou, ela procurou então o apoio ali da GCM no parque, pedindo ajuda pra vizinhos, ela mesma correndo, procurando esse menino, até que então eles foram localizados. E quem tem mais detalhes pra gente é o supervisor Rodrigues, que já tá aqui comigo. Boa noite. Rodrigues, quando vocês tiveram então notícia desse sumiço dessa criança, foi uma ação rápida, né? E aí, onde que vocês encontraram os dois? Ô Mônica, boa noite. Positivo. Nós tivemos essa informação aí da criança desaparecida, através do nosso supervisor lá da ambiental, né? Que é um departamento nosso. Ele acionou a central e através da central, o nosso subcomandante operacional me acionou e pediu pra que a gente deslocasse mais viaturas, né? Pra estar procurando essa criança no parque. Quando nós estávamos deslocando, o pessoal que estava lá no parque já informou que a criança teria sido localizada nas proximidades já do parque. E ele estava na companhia então desse homem, né? Esse homem já tem alguma passagem, um homem de 44 anos, até onde a polícia também, ele já foi levado ali pra central de flagrantes, pôde levantar. Ele não tem um endereço fixo, ele seria um morador de rua? Bom, ele está em situação de rua, ele me informou que pegou essa criança e levou lá pro parque, ficou com ela lá no parque, disse que a criança brincando lá no lago, que lá tem um lago no parque. E posteriormente foi pra uma igreja próxima, onde faz fornecimento de refeições. Aí ele levou essa criança até essa igreja. Probleminha no sinal lá, já já o sinal se restabelece aqui com a Mônica Novaes, ela está com o pessoal da GCM, conseguiu fazer aí a prisão deste homem. Mônica Novaes faz o link aqui direto com a gente. O que aconteceu, Mônica, nesse intermédio de tempo aí que esse homem ficou com essa criança? O sinal caiu um pouquinho enquanto o senhor dava essa última explicação. Então, pelo que o homem disse, ele ficou passeando com ele, levou pra essa igreja, onde o pessoal costuma atender, né, pessoas mais necessitadas, serve lanche. Ele chegou até a trocar a camisetinha do menino lá? Isso, após ele sair lá do parque, ele ficou um bom tempo com essa criança lá no parque. E aí, depois ele subiu lá pra igreja, onde a pastora que se encontrava no local, deu refeição pra criança e também deu uma camiseta pra ele, trocou a camiseta e também um par de tênis. E após a criança pegar essa refeição, ele saiu da igreja e subiu pras proximidades da casa da criança. Inclusive, na hora que eu estive lá, eu perguntei pra ele, como que você pega uma criança que nem parente sua é e sai com ela, né? Isso é... é, a gente... não entendi qual que foi a situação, por que que ele fez isso. Agora tá nas mãos da polícia civil que vai se aprofundar nisso e a gente fica na torcida, né, pra que sejam feitos todos os exames e que constate que esse menino não sofreu nenhum abuso. Isso, a gente torce pra isso, né, mas é um fato bastante estranho, né, ele como nem parente não é da criança, pega essa criança e sai, leva ela logo pra um parque. E então... ...car a roupa dessa criança, porque a avó e a mãe iam procurar pela roupinha branca que ele vestia. Isso, isso mesmo. Então, são fatos que a polícia vai apurar, né, a polícia civil, inclusive estão aí na central de flagrante, fazendo os procedimentos, não finalizaram, então nós não podemos falar nada ainda a respeito do procedimento, mas está agora na mão da autoridade policial. O senhor chegou a mencionar que fez uma busca e ele tinha passagem? Ele tem duas passagens, uma por corrupção e a outra por posto ilegal de arma. Quer dizer, esse menino esteve numa situação de risco mesmo? É, nós que já vivemos isso há tempo, nós sabemos que às vezes isso foi só um álibi, né, não estou fazendo prejulgamento, mas é o que a maioria das vezes acontece, né, a pessoa acaba induzindo, a criança leva hoje, leva amanhã, e depois marca o encontro com ela, aí já não tem mais pista e acontece o fato. Muito obrigada pelas informações, a gente agradece aqui a presença, então, da GCM e fico alerta, né, com criança, seja a idade que for, esse menininho de 7 anos, sai para brincar sem malícia, na ingenuidade e acaba se colocando numa situação de extremo risco. Muito obrigado, Mônica Novaes.